Até o primeiro gol, o jogo tava uma droga. Verdade. Tava uma droga, um pulgante, cara. É 0x0. Tava com cara de 0x0. Fui dar o primeiro, pufa o gol. Valeu. Olha a tábua. Pois é isso. Aí valeu, não, 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 não. 2x0, opa. Segundo tempo esperava o quê, Loura? Vareio de bola. Vareio de bola e de gol, né? De gol, de gol, de gol, de gol. Mas não saiu. Foi a chuva? A chuva foi para mim para os dois. Não foi só para o Fortaleza, não. Foi para mim para os dois. Está ok? Ah, já entregou. Espera aí. Para mim, o Fortaleza é tricampeão. Mas eu esperava mais. Chega lá mais confortável. Você não vê a me dizer, não, o Fortaleza vai chegar lá confortável até demais. Também não é assim. Sim, verdade. Não é assim. Leva um gol no primeiro tempo. Mas mesmo assim, o Fortaleza já entra cabeção. O 0x0, tricampeão. 1x0. 0x1, tricampeão. Tricampeão. Agora 0x2, Deus nos acuda. Aí é pênalti. Aí eu já não garanto mais nada. Mas para mim, o Fortaleza é tricampeão. Para dar no CRB lá dentro. Mas tem que jogar bola e não perder esses gols. Está perdendo, cara. Pikachu, cadê você? Sumiu, hein? Cadê o teu futebol, cara? Está desaparecido. Ou é uma coisa, o quê? Esquema tático ali do seu grande padrinho, que é o Voivoda? Hã? Está devendo, hein? Uhul, Pikachu. Está devendo. A galera está cobrando. Se mal me pergunto, só para não ser muito prolixo, estou sendo para caramba. Hoje, me diz uma coisa. Oh, meu querido amigo homem da tábua, Moisés. Por que quando você fez o gol, pegou aqui e ficou lá se brigando com a torcida? Meu amigo, você está ali, tu ganha para aquilo ali, cara. Não precisava dizer, eu tenho amor, isso aqui. Sim, tem. Todo mundo sabe. E que você perde gol, sim, sabe. Era muito simples, era só chorar? É. Pronto, chora! Para fazer gol lá no Rei Pelé e acabou. Oh, poderia ter sido mais fácil ir para lá, mais folgado. Talvez não seja a opinião da Loura Mar, dessa Loura aqui. Que ela é do contra. Sempre é do contra aqui. Está aqui uma do contra. Essa Loura Mar aqui. Mas poderia ter sido mais fácil. Mas para mim, o Fortaleza, quero ou não, torcedor regateado, o Fortaleza é tricampeão. Vai, cabeção. Oh, Fortaleza é tricampeão, cabeção. Fortaleza é tricampeão, cabeção. Faz uma rima para chamar a Loura aí, vai. Faz uma rima? Uma rima para chamar a Loura. A Loura, rapaz, não sou patadinho da sala, não. Ah, 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 é a Loura Mar. Ah, 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 é a Loura Mar. Ah, 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 fala Loura Mar. Eu vou ter que concordar com o meu amigo. Ele disse que eu sou do contra, mas eu vou ter que concordar. Mas é mesmo, você é... Bom dia a todos. De fato, o jogo até o primeiro gol foi um jogo difícil. É difícil para assistir. Um jogo ruim. Mas até ali, até aquele golaço do Moisés, que lance primoroso. Moisés fazendo gol, como sabe fazer, né? E aí, na sequência, o Lucero amplia. Também com uma presença diária importantíssima. Gol de quem também sabe fazer, sabe se portar dentro de campo. O Lucero, fundamental, né? Fechando aí, concretizando aí a sua importância no time do Fortaleza. Fortaleza, Pochettino, um monstro. Um monstro, Pochettino. Como joga bola o Pochettino. Agora sim, o homem mau estava dizendo, sinto o Fortaleza campeão, tricampeão. Sim, sim. Mas não acho que vai ser confortável. Sinceramente, pelo futebol que o CRB apresentou ontem, eu não acho que o CRB vai para cima do Fortaleza, não. A minha avaliação do segundo tempo, que assim deu as nossas expectativas e no fundo não aconteceu nada, é que o Fortaleza ficou, botou o pé no freio, puxou o freio de mão, porque não queria subir muito as linhas, não queria abrir muito espaço para que o CRB conseguisse, talvez, um gol ou uma situação mais confortável para o segundo jogo. Então, a minha impressão... Ô, Lona, você quer dizer que o Boivoda foi frouxo? Não, não acho que... Taticamente? Não, eu acho que ele fez o papel dele. Eu acho que o Fortaleza tinha um placar, tem um placar bom para o segundo tempo, para o segundo jogo, e ele quis segurar isso ali no segundo tempo. Foi ruim? Foi. Porque o Fortaleza, tecnicamente, é muito superior ao CRB. E tinha condições de fazer um placar maior, como bem disse o Hebert, de deixar uma situação de matar, né? Essa classificação. É isso que a Tuxila esperava. Mas, mesmo o CRB jogando dentro de casa, eu não acredito que o CRB vá para cima. O CRB entendeu que o Fortaleza joga muito bem no contra-ataque e o CRB não vai para cima do Fortaleza e abrir completamente os espaços, deixar o Fortaleza jogar e correr o risco de levar um gol. Porque se levar um gol, a situação do CRB fica mais complicada. E como é que faz para ganhar, então? O CRB vai apostar naquela marcação até o primeiro gol. Você viu ali a marcação do CRB como era que estava? CRB completamente fechado ali em cima do Fortaleza. E aí o Daniel Paulista vai ter que se virar para encontrar alguém que possa escapar e nesse contra-ataque fazer os gols que precisa para levar para os pênaltis. Então, bora, bora, bora. Fala! Bom de bola! Nada foi armado aqui, não. Isso é de brincadeira. Quando a gente combina, não é uma tragédia. Não, não. Quando combina, não é uma droga. Então é bom assim, ninguém fala nada. Fortaleza já é campeão, queridão? Fortaleza já é campeão, falei. Entrou como favorito no jogo de ontem, favorito para levantar o tricampeonato. E aquilo que o CRB veio fazer aqui, em busca de um resultado, de empate, amarrar o jogo, e foi no começo da partida. Fortaleza depois mandou nas ações. Para mim, o único erro do Voivoda foi ter entrado com o Rosseto ali no setor de meu campo, e deixando o Hércules na reserva. Fortaleza fez 2x0 no primeiro tempo, com o Moisés que não fez uma grande partida, mas fez o primeiro, abriu a porteira para o time do Fortaleza aos 41 minutos do primeiro tempo. E aos 48, o Lucero no faro, no cheiro de gol, fez o segundo gol do Fortaleza. Segundo tempo. Ah, o Fortaleza não jogou bem no segundo tempo, não jogou bem no primeiro. É decisão, como disse o Mário Kempis, né? CRB não chegou na decisão por acaso. CRB tem suas virtudes, mas o Fortaleza jogando dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, fez 2x0 no primeiro tempo, poderia ter ampliado. Não é que o Fortaleza ficou atrás. O Fortaleza não conseguiu fazer 2x3 no segundo tempo, 4x no segundo tempo, em competência dos dois jogadores que fizeram gols, o Moisés e o Lucero. Moisés perdeu, no mínimo, duas bolas ali, só ele e o goleiro, da mesma forma, o Lucero. O Fortaleza criou, mas não fez gol no segundo tempo. Cresceu um pouco o time do CRB e com as modificações do Voivoda, o Daniel Paulista entendeu que se fosse para cima do Fortaleza, eu tomaria o terceiro e ficaria muito mais difícil para tirar no jogo de volta. Tanto é que o Daniel, Voivoda fez as 5 modificações. O Daniel Paulista, técnico do CRB, só fez duas modificações. Teve um momento do jogo em que eu pensei que o CRB estava ganhando a partida. O Anselmo Ramon estava jogando lá na linha de zaga, pelo lado esquerdo. Então o CRB deixa para o próximo jogo, para o próximo domingo, e aí sim será a decisão boa para o Fortaleza. O Fortaleza sabe jogar no contra-ataque e o CRB vai ter que sair. O CRB está perdendo, vai ter que buscar o resultado. Se o CRB partir para cima do Fortaleza, vai tomar logo um gol no começo. Se tentar, toma o segundo. O Fortaleza está com 99,9% de ser gris campeão da Copa do Nordeste. Quem que já perdeu? Quem que já perdeu? Fortaleza. Vai para os pênaltis, pelo comentário dele. Vai para os pênaltis, Loura. Pão, pão, pão. Fala aquele pão. Rapaz, o homem está aqui saando hoje. Não vem, não me ajude. Calma aí, calma, 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 calma. Vamos lá, calma, calma, calma. Só tem um assunto. Não, 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 calma. Você sabe por quê? Calma, vai. Você sabe por quê? Que dia é hoje? Por quê, meu amigo? Porque pingou de pão. Hoje é o dia da mágica. Ah, é? É. Sim, Salabim. Bem rapidinho. Salário sai de mim. Sim, Salabim. Salário sai de mim. Bicho, entra e... Ah, meu Deus do céu. E aí, rapaz? Pô, o jogo ontem. Eu sempre até falei nas redes sociais. Para mim, meus amigos, decisão... Bastante. Não tem conversa, né? Não se joga, né? Aquele ditado, né? Decisão final não se joga, se ganha. Fortaleza ganhou. E mais do que isso, acho que Fortaleza ganhou e teve uma vantagem. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Poderia ter acabado. Poderia estar levantando a taça. 4x0 com os dois gols que o Lucero perdeu de forma inacreditável, né? Mas assim, o Fortaleza, eu acho que fez uma boa partida defensiva. E quando o pessoal está criticando o Pikachu, que eu acho que a crítica é justa, mas, gente, eu vejo o Pikachu muito parecido com o Ailon do Ceará. Cara, é um jogador que faz gol, que sabe atacar muito bem. Mas ele tem uma parte defensiva que os treinadores mandam e o povo do Pikachu, gente, está um negócio sério. Não, pelo amor de Deus, parece com o Ailon. Não, assim, de voltar para fazer marcação. Ah, sim. Ele volta demais, ele não está conseguindo jogar daquela forma. E a sensação que dá com o Pikachu, quando ele jogava como ala, que era, ele ficava mais à vontade ali, hoje ele joga como atacante, mas ele tem que pegar o lateral. E aí, rapaz, ele sofre. Era o Matheus Felipe, e é provável, não sei se o William Formiga volta, não sei como é que está, mas ele não estava conseguindo, ia pouco o ataque, até que o gol sai, mas quando ele dá uma saída um pouquinho a mais, lá no finalzinho, no segundo gol do Fortaleza, o gol do Lucero. Você quer dizer que ele está sacrificado taticamente? Eu acho que está. Taticamente? Taticamente, está. Ele faz um trabalho defensivo muito bem, mas lá na frente, que é o que a gente espera, são os gols. Os gols, gols. Ele não está fazendo, aí acaba achando, pô, o que ele está fazendo? Ele não ataca mais, eu vejo dessa forma. Mas ele não é um bom marcador, não? Não, é por isso que... É um bom marcador, é um bom marcador. Eu acho que ele deveria jogar, quando ele joga naquela forma, que ele tem que voltar, e ontem o time do CRB... Eu acho que ele tem que jogar dali, do meio do campo, para o ataque. Isso. Se voltar, ele não... Quando ele volta, ele tinha uma cobertura quando ele jogava no 3-5-2, às vezes era o Benevenuto, às vezes era o próprio Tinga, agora ele não tem. Então, e o meio de campo do time do CRB, que é um meio de campo que tinha o Falcão, que jogava lá na frente, o Falcão lembra muito o Hércules, ele joga um pouquinho mais lá na frente, o GG, que joga muito bem. Então, assim, ele acabava um pouco sacrificando, mas eu vejo isso. Mas os outros jogadores, por exemplo, o Brits, para decisão, o rapaz para jogar a bola. Ele joga com a vontade, aquele estilo, aquela raça argentina mesmo. O Brits jogou bem, o Zé Welleson também jogou muito bem, gostei bastante. O Pochettino nem se fala, está se mostrando um jogador. O cara fez assistência de lateral, meu amigo. De lateral o Pochettino fez, daí você tira. E eu gostei, óbvio, não tem como a gente deixar de falar do Lucero e do Moisés, né? Fizeram os gols. Perderam, obviamente, mas fizeram os gols. Então, assim, o Fortaleza, eu acho que vai para o Rei Pelé sabendo do que tem que fazer. Uma coisa é você ir para a casa do adversário e ter que ganhar, fazer uma marcação lá em cima, precisar do resultado. É complicado, então você... Eu até brinquei nas redes sociais. Pô, só para você entender a vantagem do Fortaleza tão grande, se ele fizer um gol, obriga o CRB a fazer três para tentar levar para os pênaltis. Então, como a vantagem do Fortaleza é grande, e aí o Voivoda sabe estudar, tem uma estratégia muito boa. A forma como o Fortaleza joga fora de casa, esperando o adversário, ou até numa marcação alta, porque ele tem jogadores que sabem sair rápido. Ele até falou, o Reinício falou sobre o Hércules, e na coletiva você perguntou, ué, por que que não o Hércules? A estratégia que o Voivoda fez foi para o Hércules jogar contra o Atlético Paranaense, por causa do time do Atlético, e agora contra o CRB. A forma como ele encontrou o CRB era para colocar o Rosseto. Então, acredito que domingo o Hércules deve jogar, porque a forma como o CRB... Não vai querendo ser o advogado e sendo do jogador Pikachu. Ah, claro. No Vasco ele jogava como lateral. Jogava, e muito bem, por sinal. E deram o lateral, cara. Muito bem. No Vasco ele jogou como lateral, foi destaque, e jogou como meia também. Isso, também. E como atacante, né? Foi aí. Então ele cria-se em gás para isso e ir voltar? Não, eu só acho que se você der uma olhada, os outros aqui estão se destacando, né? Então o ataque, é óbvio que ele pode... Ele teve uma chance, você vê, ele tem um chute, que a bola é bloqueada. Se ele faz o gol ali, quando ele pisa na área, aí poderia ser outro cenário. Mas eu vejo que ele volta muito mais para a marcação. O Pacheco, meus amigos, vejam o Pacheco. Como ele joga bem, ele volta na marcação. O Pacheco quase não vai lá na área, mas pode prestar atenção. O corredor, e às vezes até a ponta mesmo, extrema, é feita pelo Moisés, com a chegada às vezes do Pochettino. O Pacheco praticamente não vai lá na frente. As assistências que o Pacheco deu no ano passado, nos jogos contra o América Mineiro e contra o Corinthians, o Pacheco lá na linha de fundo, cruzando. Diferente. Então, se sacrifica um pouco, volta para a marcação, para não ter que atacar tanto. Valeu! Mas o resultado foi 2x0. 2x0, tá bom, tá bom. A gente chega lá e empate 0x0, o Pacheco fez ele 1x0, mas o senhor vai ganhar lá dentro. Lá dentro, lá dentro. Volta, cabeção! Foi só hoje, viu, bicho? Aqui não tem nada a ver, viu? É muito bom, né? Não, porque pingou, né? O homem já chegou? O homem já chegou da Europa? É, bolo, bolo. É, tem que ter trazido uns contratos. Deixa com essa besteira, olha aí. Vem cá, a gente comentou, a gente falou durante a semana aqui, muito, que ia ser, vocês, principalmente essa bancada aqui maravilhosa, que o jogo ia ser fácil, ia ser 3, 4, 5 gols. Se caminhou para isso, né? Mas aí, pela incompetência do ataque. O torcedor esperava isso também. Isso. Não, mas tinha condições. E tinha ontem, 2x0 no primeiro tempo, esperava o que era no segundo tempo. Então, quer dizer, tudo que o Queipão falou durante a semana de defesa de jogo difícil, complicado, foi por água abaixo. Ele perdeu o debate, então. Não foi isso que importa? Não. Você falou que o jogo ia ser difícil. Eu acho que o jogo, pô, até os 40 minutos, é bom a gente ressaltar. Vamos ser justos também. O gol que o Fortaleza fez foi uma falha do sistema defensivo, né? Sim, sim, sim. Até ali, 40 minutos. Tanto que eles lamentam bastante. Pô, a gente estava muito bem no jogo. O Gegê, na entrevista, no intervalo, pô, a gente estava muito bem, segurando uma bola. Não teve ninguém. Olha, nem o Matheus, né? Como é o nome do goleiro? O Matheus Albino. O Matheus Albino. E o João Ricardo não tinham feito nem defesas. O técnico Daniel Paulista disse na coletiva, daqui a pouco a gente, no segundo bloco a gente vai mostrar, ele falou entre tantas coisas que o time deu um apagão. Foi esse apagão aí que o time sofreu esses dois gols. Mas ele disse que, daqui a pouco a gente vai ouvir, que no segundo jogo é tudo aberto. É o que ele falou, é porque o CRB, na verdade, desculpe a expressão aí... Homem, pelo amor de Deus, até jogo de volta. Cuidado com o que tu vai falar. O apagão é trimelique. Viu o Fortaleza pra mim. Outra coisa que eu queria... Não, vai por aí. A camisa do Fortaleza pesa hoje, rapaz. Eu achei que o público ia ser maior. Eu achei que mais de 50 mil pessoas... Não rolou aquela história do chequinho, a galera não foi, não? 47 mil, 123... Eu vou até falar isso aí. Vocês viram as imagens lá. Cara, um caos. Um absurdo. Eu acho que o Paz deve até dar uma coletiva pra ver. E a gente falou antes, no programa... Um caos, um negócio absurdo. Eu tô vendo muitas pessoas reclamando. Rapaz, um absurdo. Uma loucura pra entrar no cachelão. Mas, Kempão, nunca saiu a informação de que mais de 50 mil chequinhos... Não, não, foi não. Não, eu acho que não foi. Mais de 50 mil pessoas estavam garantidas. Confirmadas, né? Eu acho que... Olha, jogo 9 e meia, transmitido... Exato, você sai do trabalho, não passa em casa. Você vai direto pro estádio. Não, e outra coisa, o que é meu jogo... Não, e o Kempão tocou no assunto é importante. Volta e hoje de manhã tá trabalhando, cara. Não, e outra coisa, eu tava na televisão aberta ontem. Tá bem. Então, assim, duas vezes é mais... Não, mas eu acho que se fosse o segundo jogo... Ah, eu acreditei que foi como o do esporte, né? O jogo contra o esporte. Eu acho que se fosse o segundo, teria sido maior. Quando o torcedor quer ir, não tem negócio de televisão, o torcedor vai. É, é. Quando botar 10 horas... O torcedor foi. Teu quase 50 mil ontem. Pra mim, o público foi sensacional, né? Foi muita gente. Germano, ele tá esperando mais de 50, né? É, eu esperava. Mas pra mim, o público... Eu também acho. Inclusive, daqui a pouco no programa aqui, como nós fizemos quando o Ceará foi campeão, nós mostramos a festa da torcida do Ceará, que deu um show. E daqui a pouquinho, vamos mostrar a festa da torcida tricolor também, com o Bandeirão, com o Fox. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai mostrar tudo sobre o jogo, os gols, as entrevistas dos dois treinadores, do Voivodo, do Daniel Paulista, também a festa da torcida do Fortaleza, com um mosaico muito bonito ontem, realizado lá na Arena Castelão, tá bom? Continua, Kempão. Não, eu tava falando... Sobre o caos, pra se enxergar. É, não, pra chegar, eu vejo os relatos aqui, impressionante, muito torcedor lamentando e dizendo assim, pô, a gente vai pra um jogo pra se divertir, a gente acaba passando, parece que a gente tá indo é pra uma guerra. Ah, eu vi relatos de pessoas demorarem 30 minutos no bar pra pegar uma água. Então, assim, tá um negócio, precisa alguém do Fortaleza vir? A operação ontem não foi boa, não sei o que foi que aconteceu, acho que o Fortaleza depois deve responder, pra explicar o que é que aconteceu, muita gente reclamando. Todo jogo grande, todo jogo de muita torcida, de 45 pra lá é assim. Tanto faz ser do Ceará, como do Fortaleza. É, é a logística, né? Pós-jogo, a reclamação é demais, com relação ao atendimento ao torcedor. E vale pro Ceará, da mesma forma pro time do Fortaleza. Vem que amanhã que tá faltando o quê, pessoal? É, isso aí seria bom... O que é que tá faltando? Organização. Você tá chamando o Fortaleza de desorganizado? Ô, opa, não começa com essas coisas. Não, eu tô dizendo no jogo... Com relação ao torcedor. Tá faltando organização. Desorganizado. Pronto. Eu lhe acompanho. Torcedor. Desorganizado. No caso, o torcedor merece respeito. O atendimento ao torcedor. Sim. Que tá deixando a desejar. Não é de hoje. Não é do ano passado. Não é do ano passado. Se você pegar, desde que o Fortaleza voltou à primeira divisão, o Ceará da mesma forma, após o jogo, o torcedor sempre reclama o que tá dizendo é o Mário Kempis. O Fortaleza ganhou o jogo, cara. Eu não tô falando sobre o jogo, não, cara. Você ganhou o jogo de 200, aí você tá com raiva. Eu tô falando sobre o torcedor, o atendimento aí, que o Mário Kempis tá dizendo. Tu tá com raiva. Vai que abraça. Tu tá com raiva. E qual o problema? Tu tá com raiva. Vai que abraça. Olha pra ele, não olha pra mim, não. Entendeu? Não tenho nada a ver. Vou só segurar a mesa aqui. Eu tô olhando pra ti, não. O que é que tu tá fazendo aí? Deixa a brincadeira em paz. O que é que tu tá fazendo aí? Esse termo do amigo. Poupou dos meus ouvidos.